Durante a basic semana ida, o Presidente da República decreta estado de emergência, atividade para que a capital dele é parado, inclui atividade em negócio e o mercado Cira. O vendedor Cira e o mercado Malewana não talvez se preocupa, mas durante a basic semana ida, Cira lá de um reto em rendimento, mas o comprador menos, o de sócio Cira não é necessário. Mas quem não é o vendedor Cira, a sente triste com a implementação em estado de emergência, também considera que a Covid-19 é um perigo para a vida. O vendedor Cira e o líder nacional Cira aproveitam a situação da Covid-19, o de fulimão Malewana contra a Covid-19, não se preocupa com a crise política, não se preocupa com a solução, mas o povo que se tornou vítima. O povo que se tornou vítima, o povo que se tornou vítima. O povo que se tornou vítima, o povo que se tornou vítima também, mora com a crise política. O povo que se tornou vítima também, mora com a crise política. Enquanto o vendedor siriam aleuano usa máscara onde cumpre regras governunian a devida transmissão Covid-19, não preparamos bem no sabão até o comprador siriam faz limão antes rola-sasã, mas o vendedor siria e o mercado taibese a maioria usa máscara. Dura observação jornalista ZMN no Takatak, negociantes siriam aleuano e o mercado maluano continua fã, mas o comprador menos. Abraão Amaral, Batli Sarmento, ZMN.